Fala galera, Arati28 aqui, beleza? Vamos ao vídeo de hoje, Justiceiro Muita gente me pergunta, Arati, Justiceiro é bom? Vale a pena fazer a arena dele? Cara, é o seguinte, o Justiceiro até poucos dias, ele era exclusivo do cristal de ficha de batalha Você tinha que fazer a arena, comprar, pegar a sua ficha de batalha, comprar o cristal de ficha de batalha E tentar a sorte lá, beleza? E agora acabando, resolveu mandar ele aí numa arena Então, mas eu creio que vários players top tem ele Então, ou seja, muitos players aí não vão fazer essa arena Então, boa sorte pra quem não tem ele e vai tentar ele na arena, tá? Então vamos a um review bem rápido Aqui não tem nada de ficha técnica que passar a ficha dele Já tem vídeo dele no canal, se você tiver curiosidade, caso você não tenha o Justiceiro Você pode procurar aí no canal que tem vídeo mais antigo Que eu acho que foi o Luke que fez, se não me engano Falando, explicando a habilidade, a ficha técnica dele Aqui vai ser mais na prática mesmo Vocês podem ver, eu tô acelerando o vídeo aqui Pra que eu possa entregar um vídeo bem pequeno e resumido pra vocês Com o conteúdo necessário Sangramento dele, eu vou pausar aqui Olha lá, deu pra ver? 157, tá? E esse sangramento aí, ferimentos profundos está full, tá? Outra coisa O E1 dele causa sangramento O E2 causa sangramento E o E3 também Só que o E2, assim como o E3 Tem a chance de abrir Uma ferida no oponente, tá? E essa ferida, ela fica Quando ela se mantém aberto Se você ficar irritando o oponente O oponente começa a sangrar, beleza? Isso sem a influência de especial algum, ok? Lembrando que se o oponente também já estiver sangrando Mesmo por uma suicida que seja Se você começou a irritar o oponente A chance de aquele sangramento ser aumentado Ou seja, ele vai duplicar Ah, tá ocorrendo um sangramento Mesmo sendo proveniente de uma suicida aí Que o oponente estiver utilizando Se você começar a irritar ataques leves e médios Vai acabar que Aquele sangramento ele vai duplicar Ou triplicar Depende muito da quantidade de hits Que você conseguir encaixar No oponente seguido, beleza? Então aqui O justiceiro derrubou muito fácil Esse patriota O patriota já tá um freguês Eu usei ele como Como um rival Pra ver se Com o aumento de armadura E com o sobrearco dele Ver se ele ia aguentar alguma coisa Mas não aguentou Fui aí na tempestade Ver se dava pra mostrar O E2 do justiceiro Mas também não Não foi lá muita coisa Que eu mostrei o E1 Mesmo na tempestade aqui Vocês podem notar aí Que uma luta bem equilibrada Ele é muito forte Mesmo na tempestade Vocês podem notar Que lá contra o patriota Foi 157 Na tempestade foi 140 Sangramento Ele tem dois sangramentos De 140, beleza? E aí Se começar a se irritar Ou seja Ainda com aquele sangramento ativo Nela Ia aumentar Ou seja Aquele sangramento ia abrir E ia duplicar Ou triplicar Depende muito Da situação Aí eu vi Que também Não ia dar tempo Encher o especial E mostrar Eu acabei finalizando E só pra vocês verem Aqui ó O meu tá nível 99 Não coloquei pedra Dupliquei ele Umas seis vezes Umas seis vezes aí No cristal De arena Ele tem fúria Resistência física E sangramento Beleza? Como eu disse Eu não quis mostrar A ficha técnica Pra não estender o vídeo Mas fui aqui rapidamente Na estrada Mostrar pra vocês Aqui ó Só que eu cliquei rápido Acabei passando direto Saí Voltei Adicionei ele A equipe Tá? E agora sim Ok? Aí tá Eu tô acelerando o vídeo Aí galera Tá? Pra quem me perguntar Tipo você Joga no computador Ou Já teve gente Que me perguntou Qual hack Que você usa Pra acelerar Os vídeos Melhor O jogo Não é hack É o programa Que eu uso Que eu consigo Acelerar o vídeo Que eu já gravei Beleza? E explicar Melhor assim Assim o vídeo Fica mais curto Pra também evitar Edições E coisa e tal E muito trabalho Que pra mim Complica Aqui vocês podem ver Dois sangramentos Também No Pantera Aqui o sangramento Tá mais alto Por causa da sinergia Da equipe Aí ó Vocês podem ver Que causou dois sangramentos Somente de início No E1 Mas como eu irritei Aí causou um crítico No Pantera E abriu mais um sangramento Lá ó Abriu mais outro Ou seja Abriu quatro Era só dois De início E se eu continuasse Irritando ali O sangramento Continuava aumentando E levei ali também Alguns hits ali Por um descuido E você viu Que ele não Caiu tanto O life dele O life dele Tá caindo ali Porque esse Pantera Ele tem aí O nó Tem nó de Armadura de espeto No caso aqui Então Esse tipo de nó Retorna Seis por cento Do dano Que você causa No oponente Então seja O dano Mesmo eu dando Tiro Igual foi o caso Ali Do justiceiro Retornou Dando Meu HP Cai lá Então você pode ver Que o sangramento No E2 Já aumentou Foi para 230 Aí se eu continuasse Irritando ali Ia abrir mais sangramento Mas agora Abriu uma ferida Esse ferimento Aberto ali Se você continuar Ritando o oponente O oponente Vai começar A sangrar Sem a necessidade De você Desferir Um especial E1 Ou E2 Beleza Vocês podem ver Que eu enrolei Na luta Para poder Fazer com que O Pantera Soltasse o especial E está ali Só batendo No Pantera Já abriu O sangramento E aí É a luta Inteira Assim Esse ferimento Está aberto Ele fica lá Indefinido Ou seja Até o campeão Capotar Aí Se você ficar Ritando o oponente Causando crítico Nele Ele começa A sangrar Igual Ó Vocês podem ver Que aí Fica lá E o Pantera Já estava Caindo quase De boca No chão E O ferimento Continua aberto E finalizei Com aquele Especial Muito top Muito violento Do justiceiro Então está aí galera Para quem não conheceu O justiceiro Quem não tem o justiceiro É um campeão Muito top Beleza Ele não é top De prestígio Para quem está aí Precisando de prestígio Infelizmente O justiceiro Não é o campeão Adequado para isso Mas é um excelente campeão Para o campo de batalha Caso você não tenha Um campeão Que cause um bom Sangramento Como o Hawk O Hawk ainda é Um dos mais top Em Hawk Drax E outros Mas o justiceiro Faz jus O seu nome E é muito forte Aguenta muita pancada Também Para quem ainda Está se adaptando Ao jogo Não está muito Ou seja Não desenvolveu Um aparar E um esquiva Bacana O justiceiro É o campeão Adequado Para ti Porque esse Aguenta pancada Beleza Lembrando Que o meu Ou seja Ele sofreu Danos ali Por causa Do nó De armadura De espeto Que retorna 6% Do dano Que você causa No oponente Retorna Para o seu campeão Beleza Então se você gostou Do vídeo Não esqueça De dar aquele like Para ajudar o canal Compartilhe esse vídeo Com os seus amigos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau